Perdida Você era uma perdida E eu encontrei caída Perdendo sua nudez E no palco desta vida Bailava quase despida E o destino assim te fez No afã da minha dor Pela traição e o outro amor A minha mão que eu me dei Tirando você da lama Te ofereci minha cama E meu lar te agasalhei Lutei contra a sociedade E desci vários degraus Para chegar ao mundo cedo Cumprindo o dever de um homem Para limpar seu nome Sem querer mais cheio mesmo Mundo enganoso Cheio de ilusão Só decepção Só decepção Foi o que recebi Para que recebi Para que recebi Ter tanto dinheiro Se amor verdadeiro Eu não consegui Eu não consegui Mundo enganoso Não consegui Mundo enganoso Mundo enganoso Mundo enganoso Mundo enganoso Mundo enganoso